Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, Salmo 139, versículos 1 a 3, Deus tudo vê. Talvez a afirmação Deus tudo vê te assuste, talvez te encha de esperança, seja qual for tua reação a esta frase, ela não deixa de ser uma realidade. Quando nossas lágrimas molham o travesseiro, Deus vê. Quando somos ignorados por quem amamos, Deus vê. Quando o desespero bate a nossa porta, Ele vê. Quando cometemos aquele pecado novamente, Ele também vê. Mas, além de ver tudo isso, Ele compreende a condição do nosso coração. Ele sabe quando, querendo acertar, erramos. E também sabe quando queremos errar para valer. Uma boa notícia é que Ele não é como o homem, que vê nossa condição e nos condena, ou finge que não vê o sofrimento que enfrentamos. A Bíblia diz que Deus é misericordioso e bom e tardio em irar-se. Todavia, não devemos abusar de sua misericórdia. Aproveite que Ele tudo vê e abra seu coração para Ele. Confesse seus pecados, abandone seus maus caminhos e convide o Deus que tudo vê a caminhar contigo nas horas mais escuras. Ele não vê tudo para te condenar ou para lançar em rosto sua limitação. Em rosto sua limitação, Ele vê seu sofrimento e estende a mão para te ajudar. Portanto, permita-se ser ajudado pelo Deus que tudo vê.